Tardes senhores, como estão? Mais um dia de jogação de semente Pessoal, vou pegar o TL, estamos na área nova já, cedo eu trouxe o TL com o Fernando E ontem a tarde veio já o T com a niveladora, então vocês vão dar uma olhada aqui e ver como é que está Uma área que também estava bem suja, bastante praguejada, e a gente vai incorporar mix aqui também Ó, pó de rocha já chegou aqui também, já tem 200 toneladas aqui, que é 10 toneladas por alqueira Vai vir agora a adubação orgânica também pra essa área, então é tudo igualzinho, tá? Em todas as áreas que a gente não plantou milho, né? Que é só, com exceção da sede, onde tem 62 alqueires de milho O restante, tudo mix, pó de rocha, composto orgânico, cama de frango, mesma coisa Nós inteirando aí mais ou menos umas 30 toneladas por alqueire, né? Dessa mistura que a gente está jogando, mais umas 70 toneladas de biomassa que o mix vai incorporar Então vocês imaginem que vamos largar esse ano quase 100 toneladas entre adubação orgânica e cobertura, né? No solo, pra ver se a gente consegue ter o resultado que a gente quer E o custo baixíssimo, tá pessoal? Esse é o mais importante Então bora pro vídeo E aí Pessoal, o TL está aqui com esse parramadeiro. Eu já tinha enchido ele ontem, vocês acompanharam no vídeo passado. Acho que não nesse passado, mas no antes. Eu já tinha deixado cheio de semente para vir para cá, porque hoje eu ia vir com o carro. Porque aqui é a área mais longe de onde a gente estava lá. Então amanhã eu vou precisar vir com o caminhão. Mas pior que amanhã vocês vão ver o vídeo do Laércio. Porque amanhã eu vou lá visitar o Laércio em Mangueirinha. Então provavelmente a gente vai gravar um vídeo com ele lá. Mostrando lá o que ele está fazendo. E aí depois de amanhã eu já não sei. Só Deus sabe o que vai ser gravado. Porque já estamos beirando a Agri Show aí também, né? Onde será que o Fernando escondeu a chave do bichinho aqui? Vamos jogar nessa área. Esse lado aí é onde estava sujo, né? De margoso, que a gente tinha... O proprietário tinha pedido. Ele plantou milho aí durante dois anos. Então ficou para ele. Agora voltou para a gente de novo, né? Então enterou. Antes era 20 alqueiros. Agora é 22.6 mais ou menos. Ó, está tudo nivelado já, né? Aqui a gente não está usando o toco atrás. Porque essa área é muito plain, né? Então não tem necessidade do toco também. Só para abrir o solo. De manhã estava bem molhada a terra. Mas agora está um sol bem quente também. Então já secou bem. E o junim vem vindo. Por isso que eu ainda não joguei a semente aqui. A gente quer jogar e já incorporar. Porque tem muita pomba aqui. Tem pomba demais aqui. O solzinho está ardido. A terra seca rapidinho, rapaz. Seca rapidinho. Barulhinho de batelão, né? E olha que é quatro cilindros. Imagina os três cilindros, hein? Ligar o jeps. Pessoal, aqui eu já saio jogando na beirada. Já faço bordadura, né? E vou lá em cima e começo de cima para baixo, né? Que o Fernando está descendo ali, ó. Opa! E aqui, ó, é ligeirinho, tá? Se fosse para pegar num dia, você joga tudo. O problema é que não pode jogar tudo uma vez, né? Porque a terra está secando e tem que ser incorporado à medida que eu vou jogando, né? Eu vim pela rodovia ali, eu passei. O juninho ia saindo ainda lá da outra roça. Por isso que eu nem estou com muita pressa, tá? Vamos ligar o ar aqui que está pegando fogo aqui dentro. Ó, estou jogando 170 quilos por hectare, mas essa medida não está batendo certo, tá? O certo seria 170 quilos por alquere, tá? Mas a gente chegou nessa medida aqui porque não foi feita a ferição do equipamento, né? Teria que pesar o produto, digitar os pesos, três pesagens. Então isso aí enrola o dia da gente. Então a gente vai no olho. Já falei para vocês, usa ele porque ele é taxa fixa e variável, né? Então onde ele vê que ele já jogou ele corta, tudo certinho. E usa o GPS também para se localizar, né? Para você não ficar passando muito perto dos outros riscos. Mas na questão de quantidade é mais a olho mesmo. Eu passo jogando, né? E já regulo. E como eu já joguei a primeira lá e vi que está bom em 170, então é em 170. E 170 eu vou falar para vocês que eu cheguei nessa medida do metade da roça para frente ainda. Então assim, lá era para ter jogado mais ainda, sabe? Mas ficou bem jogado. Mas era para ter jogado mais quantidade. Aí nessa daí ficou perfeito. Então é nessa quantidade que a gente vai jogar toda essa roça. Porque lá a conta era para ser jogado mais ou menos uns 4 a 5 bags. E jogou 3,5. Então assim, faltou 1 bag e meio de semente lá. Vai sobrar semente para a gente jogar para frente. Mas em compensação a cobertura pode não ficar tão boa, né? Nas primeiras partes que eu joguei. Então pessoal, como se eu tivesse aferido ele, as 3 pesais. Às vezes as 2, 3 primeiras curvas que eu joguei menos, né? Já estaria certinho. Mas eu fui regulando conforme eu fui jogando, né? Andava um pouco, já regulava. Andava mais um pouquinho e aumentava. Então assim foi indo. Até chegar na cobertura de solo que eu vi que ali estava bom. Bastante aveia, nabo, né? Tudo bem jogadinho. Só que nisso eu deixei de jogar um bag, né? Um bag e meio lá. Que eu poderia ter jogado a mais para a cobertura ficar melhor ainda. Mas daqui para frente, né? Ainda falta praticamente quase 100 alquídeos. Então daqui vai ficar tudo igualadinho já, tá? Aí para a próxima vez que a gente for jogar. Que esse mix aqui, toda vez que você muda o que você vai jogar. O peso muda, né? Então na aveia normalmente a gente jogava no 200 ali, entendeu? Porque a gente joga 200 quilos por alquídeo. Até mais. A gente joga para sobrar mesmo. Só que como esse mix é diferente. Ele tem bastante nabo, né? E as sementinhas são bem miúdas. A gente não sabia como que ia ficar isso daí. Aí eu diminuí. Com medo de jogar muito e não cobrir toda a área. Então ficou desse jeito aí. O cidadão perdido ali. Bora começar a jogar? O cidadão perdido ali. O cidadão perdido ali. Pessoal, estou subindo bem devagarzinho aqui. E aqui tem uns desnível, né? Por causa das caixas d'água aqui, ó. Que vêm da estrada. Então não dá para você andar em segunda simples. Porque vai bater demais, entendeu? E a caçamba está bem cheia. Acaba forçando equipamentos necessários. Mas a hora que eu pegar em nível, aí eu coloco segunda simples. Aí a gente passa de 6 para 9 km por hora. 9.1, 9.2. Dependendo do giro ali, tá? O giro fica sempre no lugar de onde está o amarelinho lá. Da tomada de força. E é para você dar a rotação correta de 540, tá? E não tem problema a velocidade, porque ele controla a abertura das portinolas lá atrás automaticamente pela velocidade também, tá? Não só por transpasse. Como ele tem o GPS lá, ó. Ele sabe que você está andando a 5.9, 5.8. Então ele fecha a portinhola e abre ela para jogar sempre a mesma quantidade. Se você criar o mapa também, dá para colocar taxa variável daí, tá? No caso de adubo. Semente também, né? Mas mais utiliza taxa variável no caso de adubo. Então você vai fazer uma cobertura de cloreto, você sabe que um talhão está mais fraco. Ele vai automaticamente ler aquele mapa e vai abrir, né? Para a regulagem que o mapa pedir, tá? Então esse equipamento é antigo, é 2014, né? Da Star, ainda é o Topper 4500. Mas ele já faz tudo isso aí, tá? Só que aí você tem que criar o mapa, né? Um agrônomo, tem que criar o mapa mediante as análises de solo. Para você inserir para o USB nele. Coisa que até hoje a gente ainda não fez, tá? Só usa taxa fixa mesmo, que já ajuda bastante. Você não tem que ficar mudando regulagem, dependendo da velocidade que você está andando. Eu vou começar daqui, ó. Essa é a primeira curva. Inclusive eu tenho que tomar cuidado de jogar mix no meio do milho do homem ali, né? Porque senão depois ele não consegue controlar mais. Porque tem folha fina no meio, né? Que é a aveia também. Apesar que não é praga, né? Vai até melhorar o solo dele. Mas ele não pediu, né? Pra isso aí você vem e fecha a portinhola aqui, ó. Pelas VCRs, né? Você fecha a 1 ou a 2. Pra poder jogar de um lado ou do outro também, se você não quiser. Aqui, no caso, eu vou fechar do lado de lá, ó. Tá vendo? Aí eu venho aqui, ó. Já fechei, ó. Aí ele não vai jogar semente pra lá, ó. Então, eu vou ficar aqui. E vambora fazer essa área todinha É isso aí pessoal Não tendo nada de novidade aqui Vocês já viram que a gente vai iniciar Isso aqui é o mesmo processo Se aparecer alguma coisa Diferente pra mim mostrar pra vocês Vai ser Mais ou menos esse batidão aqui Quase que a tarde inteira É bem rápido também Pra mim até eu acabar com essa daqui Já tem área suficiente aí pro Juninho incorporar E ele tem que incorporar O máximo possível hoje Senão as pombas no final da tarde chegam E elas são frescas Elas só vêm de manhãzinha que tá fresco E no final da tardezinha E se quanto menos tiver pra fora É melhor Beleza pessoal Até o próximo vídeo Próximo vídeo nós estamos lá no Laércio Vou sair hoje de madrugada Hoje é dia 19 Então vou sair hoje de madrugada Manhã cedinho Tá por lá Lá pelas 8, 9 horas da manhã Vou chegar lá pra incomodar um pouquinho Seu Laércio Aprender um pouco mais com ele E ele tá Tá querendo pirolenhoso Ele já usa há muito tempo E ele falou que o pirolenhoso dele Da última vez ele comprou 14 mil litros Comprou uma carga fechada Durou quase o ano inteiro pra ele E agora ele quer renovar o estoque de novo Porque é um produto excelente Pra quem faz esse tipo de agricultura Que a gente quer fazer Que é regenerativa e sustentável Além de resolver seu problema Não afeta o meio ambiente E ainda ajuda a tirar a fumaça do mundo Cada litro de pirolenhoso Que você consome Você tira Sei lá 100, 200 quilos de fumaça do ar E ainda faz bem pra planta E tudo mais Isso aí vocês não sabiam ainda Valeu pessoal Até o próximo vídeo